Meu pai, quando eu fui candidata em 2020, ele sentou e disse Kézia, minha filha, presta atenção na história de vida política de seu pai. Eu nasci e me criei ver meu pai fazendo política, vendo que a porta dele nunca foi fechada, porque uma coisa é você fazer política por pretensão, por orgulho, por status, por poder. Eu sempre vi meu pai fazendo política por amor. Kézia, você falou no seu João Ivan e eu sou testemunho, porque seu João Ivan, eu tive o prazer de conhecê-lo e várias vezes, várias oportunidades que eu pude conversar com ele. Ele sempre foi muito carinhoso comigo, muito carismático, como sempre. Para mim, foi um dos melhores políticos que já passou na nossa região, está certo? E daqueles políticos que eu tiro o chapéu, porque eu sou meio difícil para tirar o chapéu para político. Eu tiro o chapéu porque o seu Ivan demonstrou, durante todo o período que ele militou politicamente, foi prefeito, a sua honestidade, a sua solidariedade, o seu caráter, a sua personalidade. O seu João sempre foi aquele. E quando saiu da prefeitura, não saiu, está certo? Como, hoje em dia, muitos políticos saem, né? Rico e o povo pobre. Primeiro, José, eu vou agradecer as palavras que você fez ao meu pai, que me deixou até emocionada, porque, realmente, ele é uma história de vida. E ele me ensinou coisa muito forte. E eu tenho isso em mim, desde criança. Ele disse, minha filha, quem não serve para servir, não serve para viver. Isso. Eu fico até emocionada. É verdade. É uma frase muito, muito correta essa aí. Mas falar do meu pai é isso, né? Mas eu quero lhe dizer que o cenário político, como você... Falar disso, o seu Ivan está com quantos anos? 87. 87. 87 anos. Mas está firme e forte aí. Firme e forte. Deus quiser, vai viver até o incêndio. É. Como ele diz. Fique sabendo de tudo com José Luleite.